Te Vendo Assim Te Vendo Assim Fim de Tarde anuncia uma estrela Com a brisa cantando canções em tom de céu azul Quisera cingrar o teu mar como um barco de luz Logo a noite vestirá a imensidão Me leva a navegar teu coração Para, para ver Araya, lunda, lunda, lunda O vento leve ondeia Teus cabelos à luz do sol Me deixa entrar na magia Te amar neste fim do verão Fim de Tarde anuncia uma estrela Com a brisa cantando canções em tom de céu azul Quisera cingrar o teu mar como um barco de luz Logo a noite vestirá a imensidão Me leva a navegar teu coração Te vendo assim vagar olhando o mar lá tão distante Vem a maré do amor vazando no meu coração Te vendo assim vagar olhando o mar lá tão distante Vem a maré do amor vazando no meu coração 믿ou o te dará olhando o matinho Taba o te dará olhando 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 A Mãeseki em edea Tabe o te dará olhando Quisera de droite lidemaram Clim Scot pot controllar